Boa tarde, gente. Hoje eu vim num atacadão diferente. O nome do atacadão é aqui. Vim num jornalzinho aí, nos grupos, né? Que o list que eu ensaria tá 5h20. Vamos ver. Porque no açaí, onde eu vou toda semana, ontem eu passei lá, tava 6h60. Então é muita diferença, né? Então não é muito longe de casa, então eu vim pegar, né? Porque as promoções, na verdade, não passa disso. É 5h00 no máximo. Olha, gente. Qualquer peças, 43h00. Olha, gente, bem de cara, hein? 5h19, isso mesmo. E o óleo, 7h99. Dá duas caixas. Põe aqui, duas caixas. Põe aqui, duas caixas. Vai logo. Gente, Kit Kat, 1h99. Tá bom, hein? Preço. Batom de garoto, 32h90. As barrilha rushes, ó. Melkin, 17h90, mais de 500 gramas. Guerreiro rochê. Olha o bis. 5h75. Olha, gente, as opções de chantilly. O Amélia, 15h90... Não, chantilly Cecibon, 15h90. O chantilly Amélia, 16h98. Creme culinário. Olha, 2h25. É ótimo esse creme culinário. Acho que vou levar dele. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha o Tirol, 2h79. Vou levar também. Sheffern, 2h79 mesmo. Eu já usou esse, só esse Tirol. Esse? Não, mas eu vou usar hoje. Vou experimentar hoje, irmão. Olha. Tá bom, hein? Mesmo no preço normal. Mistura lá. Gente, eu tô hidratando o chantilly com as misturas lá. Que é mais barato. Olha o Italac. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem o Triângulo. Vamos ver quanto que tá o Triângulo. 5,19 também. Vamos ver quanto por cento de gordura. Ah, é pouquinho. 3,5. Vamos ver quanto por cento de gordura. Mãe. Vamos fazer isso aqui. Olha, gente. Doce de leite que eu gosto de usar é esse frimez aqui, ó. Comprando 3, sai 8,19. Em um só, 8,49. Tá mais barato, hein? Nossa, aí onde tava quase 10. Olha o Italac, tá bom. 7 reais. Vamos ver se ele é sem amido. Vou testar um Italac desse. Olha o frimeza. O que que ele tem de diferente esse aqui? Vamos ver. Não sei não. Mas é alguma coisa diferente. O valor é diferente. Vou levar um Italac pra experimentar. Tem uma firmeza. Gente, saindo um pouco da confeitaria, né? Muito bons preços, hein, desse supermercado. Pra quem é de São Paulo, aqui, fica na Avenida de Canduba. O nome é aqui. Muito bom. Gente, esse sif aqui é uma delícia. Olha como tá bom o preço. Muito bom esse sif, viu? Olha. Muito bons preços dos produtos de limpeza. Ó. Muito bom esse mercado. Pra quem gosta de veja, ó. Olha o 70. Tá maciante. Eu gosto do confort. Traz o carrinho, Pim. Carrinho. Vamos ver aqui os detergentes. Não gosto do IP. Eu gosto do Minuano. Ou do Limpol. 2,19. 2,9 é neutro. Gosto muito do Limpol. Gosto muito do Limpol. 1,2 é neutro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente ama esse café Da União, só que não é uma extra forte Não é um tradicional Colocão, cuscuz Não pode faltar 2,50 Com a panela passa de 3, sai 2 e volta Uma boa diferença, né? Jesus, misericórdia Vamos ver o açúcar Tia! Vou fazer meu cafezinho, ó. Três, um, um, um. Olha isso. Três, um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Eita, as compras de milhões. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um.